Querido Pai que estás nos céus, Senhor, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em irmãos para buscar a Tua presença e aprender a Tua Palavra. Queremos pedir a presença do Teu Santo Espírito para converter-nos, ou convencer o nosso coração do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor nos ajude a termos uma compreensão intelectual para que possamos ter uma experiência espiritual com o Senhor. Que Tua Palavra possa ser escrita em nosso coração e em nossa mente, para que possamos caminhar nos Teus caminhos. Esteja com os nossos irmãos que estão a caminho, que eles venham seguros, que possam chegar aqui também. Pedimos essas bênçãos e oramos em nome de Seu Filho Jesus. Amém. Então, nós terminamos na noite passada enfatizando a questão da divindade. Nós vimos que a Palavra de Deus nos mostra que a divindade é no plural. Deus é no plural, Deus é no plural e Deus algumas vezes é mencionado como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós estamos olhando como é um... Eu poderia dizer uma palavra mais fácil para a gente entender. O governo celestial, o governo de Deus, se compõem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí lemos claramente esses textos ontem no Espírito e na Bíblia, como se refere como Pai, Filho e Espírito Santo, como três. E ao olharmos esse tema, infelizmente, há uma dúvida. Então, antes de entrarmos nisso, eu queria terminar ou ir com vocês em algumas citações para olharmos a questão de como a Bíblia nos mostra. Vamos começar abrindo no livro de Salmos, capítulo 12. Vamos deixar a Palavra de Deus a falar nesta noite. Salmos 12. E vamos ler o verso 6. Salmos 12, verso 6. Quando os irmãos acharem, eu peço que vocês falam amém, para que eu possa saber que estamos no mesmo verso e assim eu posso ler. Salmos 12, verso 6. Amém? As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro purificada sete vezes. Amém? A questão que eu estou lendo esse texto, a razão a qual eu estou lendo esse texto é que algumas pessoas podem dizer agora, na questão da divindade, que algumas passagens, elas foram adicionadas na Bíblia e não pertencem a ela. E uma delas é 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. E eu creio que Deus preservou a sua palavra e Ele não deixou nenhum tio, nenhum ponto, que não fosse introduzido, que não fosse da vontade dEle. E a palavra de Deus foi purificada sete vezes na fornalha. Então, nós temos que ter uma fé baseada nas suas escrituras e não duvidar que há algo que foi introduzido, a não ser que nos é dito, como temos visto no estudo do Contínuo, onde a única palavra que você vai achar por todos os escritos da Ellen White, que ela fala que não pertence ao texto, é a palavra sacrifício de Daniel 8. Eu não conheço mais nenhuma outra palavra que ela diz que não pertence ao texto. Eu creio que esse texto de 1 João, capítulo 5, no verso 7, pertence ao texto que nos diz, Porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são? Estes três são? Um. Amém? Um como? Como são um? Vamos olhar em João, capítulo 17. Os três, a Bíblia nos diz que estes três são um. Nós não acreditamos que eles são um, como a Igreja Católica ensina. E vamos olhar isso também, se Deus permitir, nesta noite. Mas a Bíblia nos diz, em João, capítulo 17, e vamos olhar o verso 9. Começando no verso 9. João, capítulo 17, verso 9. Amém? João, capítulo 17, verso 9. A Palavra de Deus nos diz, Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nelas sou glorificado. Verso 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Ok? Jesus fala que ele e o Pai, eles são um. Ok? E ele está orando para que os discípulos sejam um, como eles. Mais um verso. Olha, olha, no mesmo capítulo, no verso... 20. Começando no verso 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim. 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creiam que tu me enviaste. E a Bíblia nos diz que Deus e Jesus são um. E ele ora para que seus discípulos sejam um. Como eles são um? Eles são um em uma pessoa? No mesmo. No pensamento. No mesmo? No mesmo. Nos mesmos propósitos. Nos mesmos propósitos, nos mesmos pensamentos. Jesus está orando para que os discípulos sejam um com eles. Então, eles não são um. Quando dizem João, os três são um, mas de um, uma mente, de um propósito. Veja em Efésios. Efésios, capítulo 5. Livro de Efésios. Capítulo 5. Eles são um em propósito. Efésios, capítulo 5. Começando no verso 30. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E serão dois numa... Carne. Amém? E os dois... E serão dois numa? Então, quando o homem casa com a mulher, o que eles se tornam? Como? Uma pessoa? A Bíblia diz uma carne. Então, é o quê? Como eles são um? Em propósito. Não? Não são... Agora não são um ser humano. Mas são dois distintos um do outro, mas a Bíblia refere como um. Vocês estão vendo? Conseguem compreender? Gênesis. Mais um texto. Capítulo 2. Está difícil de compreender a questão de que são um? Um. 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 Gênesis, capítulo 2, verso 21. Gênesis 2, 21. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem, o seu pai, sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, irmãos, quando a Bíblia nos refere à divindade, que eles são um, Deus, no plural, este é o governo de Deus, é o propósito, eles têm um intuito. Como lemos, a divindade está trabalhando, se unindo para a salvação do ser humano. Então, ao olharmos a questão da divindade, um dos questionamentos é agora, que a terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo, ele não é uma pessoa, ele é uma força, ou um vento, ou um ar, que se gera do pai e do filho, e ao mesmo tempo, e eu praticamente não entendo, porque eu tenho muita verdade para ser estudado, então eu não tenho tempo para ficar estudando o erro, então eu não fico olhando essas confusões, porque é confuso. Um que sai, nós vamos olhar a visão da Igreja Católica mais tarde, mas vamos olhar na Bíblia a terceira pessoa da divindade, como a Bíblia se refere, e vamos ver se o Espírito Santo é uma pessoa ou não. Você tem aí na postila os textos, nós vamos segui-los, página 4, postila, começando em Lucas, capítulo 1, verso 35. Irmãos, nós temos que tomar tempo estudando a verdade de Deus, e o que você achar que está nítido, que é erro, não recomendo você gastar seu tempo estudando, que só vai trazer confusão. Cristo, ao ensinar a verdade, ele ensinava tão claro que o erro era manifestado. Lucas, capítulo 1, verso 35. Lucas 1, verso 35, a palavra de Deus diz, E respondendo o anjo, disse-lhe, Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te combirá com a sua sombra, por isso também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. quem vai consumir a Maria? Amém, desculpa, a Bíblia diz, cobrirá ou descerá sobre ti, e cobrirá com a sua sombra. Quem vai cobrir Maria? Espírito Santo. Se o Espírito Santo é uma força, ou um ar, ou uma energia que sai de Jesus, ou de Deus, porque diz que só existe Jesus e Deus e o Espírito Santo, não é a terceira. Como que ele cobriu Maria? Quem que cobriu Maria, então? Foi Jesus? Que cobriu Maria? Foi o Espírito Santo. Será que Jesus cobriu a Maria, ele mesmo? Não faz sentido. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo cobriu Maria, e ele é chamado agora Filho de Deus. João, capítulo 14. João, livro de João, capítulo 14. E vamos olhar estes versos. Depois vamos dirigir ao Espírito de profecia, com mais alguns textos. E não vou ler todos nesta noite, porque há muito para cobrir. João, capítulo 14, no verso 16. João 14, verso 16, 17, nos diz, E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Quem é o eu que está falando aqui? Jesus. Eu rogarei ao Pai, e ele e ele vos dará outro. Se o Espírito Santo fosse Deus, como é que seria outro consolador? Verso 17, O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. verso 26, Mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, em vós ensinará todas as coisas e vós fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus envia outro consolador, outro consolador. Isso não quer dizer que é um outro Espírito? Jesus pede que o Pai envie, desculpa, Jesus pede que o Pai envie outro consolador. João, capítulo 15, próximo capítulo 15, verso 26, 6, Mas quando vier o consolador que eu da parte do Pai vos hei de enviar aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Amém? o Espírito procede do Pai e ele testificará de Jesus e vos também testificarás pois estivestes comigo desde o princípio. De maneira alguma o Espírito é Deus, ele é outro que é enviado do Pai. 16, agora, próximo capítulo, 16, verso 7, João 16, partido verso 7, Todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim, da justiça porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado, ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora, mas quando vier aquele o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará que o que há de vir, ele me glorificará porque há de receber do que é meu e eu vou há de anunciar. Verso 14. Pergunta? Qual verso? Se você leu o texto Jesus, o Espírito Santo, não falará de si mesmo, ok? Quem pode falar? Só uma pessoa, certo? Um animal, uma energia, um poder, não fala. Amém? Os irmãos entenderam aqui? A Bíblia diz que o Espírito Santo fala. Quem fala? Um animal fala? Uma energia fala? Um vento fala? Não, uma pessoa fala, não? Que bom, muito obrigado por compartilhar esse texto, nós vamos olhar agora então, se ele é realmente uma pessoa, nós vimos que a Bíblia se refere a ele, outro, ok? Isaías 63, então, aqui vimos que o Espírito Santo fala, uma pessoa fala, Isaías 63, 10, Isaías capítulo 63, verso 10, 10, 10, 10, amém? Mas eles foram rebeldes e constristaram o seu Espírito Santo, por isso se lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. O que aconteceu com o Espírito Santo aqui? Triste. Triste? Quem que fica triste? Eu sou. Ele volta a mim ficar triste, mas aqui o Espírito Santo tem isso. Então, o Espírito Santo tem sentimentos. Ele fala e ele tem sentimentos. Ele ficou triste. Ok? Tem uma passagem no Novo Testamento que fala, não vos entreteceis o Espírito Santo, qual vos cela. Agora, Atos, 13. Atos, capítulo 13. nos diz, e servindo eles ao Senhor, exejoando, disse o Espírito Santo, apartai-me e Barnabé e Saulo para a obra que os tenham chamado. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo disse, ele diz, ele fala, como vimos em João, Hebreus 10, Hebreus 10, Hebreus 10, verso 15. Hebreus 10, 15. Hebreus 10, verso 15, e nos diz, e também o Espírito Santo nos testificará, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seus entendimentos acrescente e jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Então aqui novamente a palavra de Jesus diz que o Espírito Santo diz. Agora Atos 15, voltamos em Atos, então ele fala ou diz, tem sentimentos, Atos, capítulo 15, verso 28, Atos 15, 28, Atos, capítulo 15, verso 28, a palavra de Jesus diz, Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais em cargo algum se não estas coisas necessárias. Pareceu bem ao Espírito? O que ele está fazendo aqui? O que ele está fazendo? Pareceu bem? O que você faz? Me parece bem. Hã? fala um pouco mais alto para não ouvir. Raciocinando. Sim, ele estava pensando, não? Pareceu bem, você estava pensando, então ele pensa, tem pensamento. Capítulo 16, capítulo 16, Atos 6, capítulo 16, verso 7, E passando pela Frígia e pela províncias da Galileia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra Nazia. E quando chegaram a Misia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Então, o que o Espírito Santo está fazendo aqui? Está agindo, ele não permitiu que eles fossem. Ele interrompe eles, e no verso 6 diz que ele impediu deles anunciar. Então, vemos que ele pensa, ele raciocina, tem sentimentos e ele fala. Uma pessoa pode fazer isso? Hã? e um vento? E uma força, uma energia? E a Bíblia foi clara que ele é distinto, é a terceira pessoa. Vamos olhar os textos agora no Espírito de profecia. Vamos começar. eu quero que vocês, vamos ler um texto, eu quero que vocês leiam o resto no seu próprio tempo, e vai estar disponível no nosso site também, para aqueles que estiverem vendo através da internet. Vamos ler o texto, o texto que tem o título como Minha Consagração Hoje, página 31. Minha Consagração Hoje, página 31, e começa dizendo, Cristo determinou que ao subir da terra concederia um dom aos que haviam nele crido e aos que haveriam de crer. Que dom bastante valioso poderia ele conceder para assinalar e comemorar sua ascensão ao trono mediador? precisaria ser digno de sua grandeza e realeza. Determinou-se a dar o seu representante à terceira pessoa da divindade. Não poderia haver dádiva mais excelente. Ele concederia num único todos os dons e, portanto, aquele poder convencedor, iluminador e sacrifical que é o Espírito Santo, seria a sua dádiva. O Espírito Santo, o Espírito profissional nos diz claramente a terceira pessoa da divindade. Agora, depois vocês podem ler esses textos com o tempo, eu quero ver se a gente consegue agora olhar a divindade e eternidade de Jesus nessa noite também, mas antes eu quero que vocês considerem um ponto comigo. Abra suas Bíblias no livro de Hebreus. Capítulo 5 Livro de Hebreus Livro de Hebreus Capítulo 5 Vamos começar lendo no verso 5. Hebreus 5, 5 Estão todos aí? Amém? Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse Tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz no outro lugar. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne oferecendo com grande amor e lágrimas, desculpa, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamando por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muitos, muito temos que dizer de difícil interpretação por quanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra da justiça porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos os quais em razão do costume têm os sentimentos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Quero que vocês notem aqui que Paulo agora ele começa a explicar o sacerdócio de Cristo, o sacerdócio celestial, e aí no verso 10 ele nos refere que chamado de Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque do qual muito temos que dizer de difícil interpretação por quanto vos fizestes negligente para ouvir e agora Paulo começa a dizer que já era tempo de gente estar ensinando semestres mas precisamos de leite porque não estamos capazes de entender o sacerdócio de Cristo através da ordem de Melquisedeque e aí se você ler o capítulo 6 Paulo agora começa a descrever a necessidade que nós devemos comer leite para que possamos entender as coisas sólidas ok e aí ele está mostrando que ele quer falar sobre o sacerdócio de Cristo ele quer explicar o sacerdócio de Cristo através da ordem de Melquisedeque e ele quer explicar quem é Melquisedeque mas a gente não tem capacidade porque a gente está se alimentando de leite e isso é um alimento sólido e ele mesmo diz aqui vocês não são capazes de entender isso verso 11 ele diz vos fizestes negligentes para ouvir agora vai comigo no capítulo 7 qual a sua pergunta Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque porque Jesus ele não era da tribo dos levitas lembra que só os levitas poderiam ser sacerdote e ele é da ordem de Melquisedeque Melquisedeque ele era sacerdote Jesus era da tribo de Judá ele não poderia ser sacerdote de acordo com o ritual dos judeus então ele quer explicar isso para eles mas ele diz olha vocês não estão comendo leite ainda eu quero explicar para vocês como que Jesus é sacerdote no céu através de Melquisedeque porque quem é Melquisedeque que ungiu a Jesus veja no capítulo 7 agora e depois ele mostrar é bom que eu quero que vocês leiam depois no seu tempo leia o capítulo 5 o capítulo 6 e o capítulo 7 de Hebreus você vai ver a sequência que Paulo está dando para chegar e mostrar para eles quem é Melquisedeque porque que Jesus é o nosso sumo sacerdote olha o que ele diz 7 verso 1 porque este Melquisedeque que era rei de Salém sacerdote do Deus Altíssimo e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou é a quem também Abraão deu o dízimo de tudo e primeiramente por interpretação rei de justiça e depois também rei de Salém que é rei da paz verso 3 sem pai sem mãe sem genealogia não tendo princípio de dias nem fim de vida nem sendo feito semelhante mas sendo feito semelhante ao filho de Deus permanece sacerdote para sempre vocês conseguem ver aqui sem pai sem mãe sem começo de dias sem fim de dias quem pode ser Melquisedeque semelhante ao filho de Deus veja comigo na página 5 página 5 do nosso apostila texto encontrado no livro mensagens escolhidas volume 1 página 409 a palavra de Deus nos diz foi Cristo que falou através de Melquisedeque o sacerdote do Deus altíssimo Melquisedeque não era Cristo mas era a voz de Deus no mundo representante do pai quem é representante do pai e a voz de Deus no mundo Jesus e mas Melquisedeque não era Jesus então quem ele poderia ser Cristo mas Paulo diz vocês estão precisando de leite eu quero falar que Melquisedeque é mas vocês era tempo para estar ensinando mas vocês ainda estão comendo ou precisam aprender os princípios da verdade para poder entender alimento sólido Paulo nem o Espírito de profecia vai te dizer especificamente quem é mas eles deixam claro ele não tem começo de dias nem fim de dias nem princípio nem fim não é Cristo não é Deus Melquisedeque só pode ser o Espírito Santo onde que você leu aqui nessa página 5 página 5 o primeiro texto lá em cima ele é uma pessoa irmãos ele é uma pessoa e a Bíblia deixa claro pelos textos que vimos e Melquisedeque Melquisedeque representa ele é uma pessoa o Espírito Santo sem pai sem pai sem mãe sem fim de dia sem começo de dias nós vamos terminar por aqui eu tenho 10 minutos ainda 10 minutos a divindade e a eternidade de Jesus minha intenção era terminar com todos os textos mas eu creio que eu vou ter que continuar amanhã no Espírito de profecia a divindade e a eternidade de Jesus estão vendo a apostila nós vimos agora a terceira pessoa da eternidade da divindade o Espírito Santo e agora vamos olhar a divindade porque a questão agora também além de Jesus além do Espírito Santo não ser uma terceira pessoa ser um Espírito uma força ele é Jesus agora também não é divino ele é criado ok? Jesus é criado e quando esse estudo é tomado da divindade que renuncia a posição do Espírito Santo e agora renuncia a divindade de Jesus você pode ver que está havendo um ataque contra Deus um ataque está sendo contra Deus diminuindo a pessoa do Espírito Santo e de Jesus então nós temos alguns textos aqui e eu creio que dá para a gente olhar eles Titus vamos começar em Titus capítulo 2 Titus capítulo 2 e essa questão de Melquisedeque se você estiver achando que isso é coisa nova se você nunca ouviu isso já foi escrito há mais de 100 anos atrás por um dos nossos pioneiros adventistas do sétimo dia Haskell tem a fonte Titus é Titus não é Tito Tito é porque eu comprei o título em inglês agora que eu estou vendo Tairas não é Tito é Tito 2 13 Tito Tito 2 13 nos diz aguardando a bem-aventurança da esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso salvador Jesus Cristo peraí Jesus ele é o grande Deus vocês estão vendo vocês estão comigo Tito capítulo 2 verso 13 aguardando a bem-aventurança da esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso salvador Jesus Cristo João 20 acho que vocês não estão vendo que Jesus é Deus Jesus vamos em João capítulo 20 mais um texto talvez no português a tradução não dá para entender que é está falando que Jesus é Deus mas tem outro texto João 20 João capítulo 20 verso 21 a 28 disse-lhe pois Jesus outra vez paz seja convosco assim como o Pai me enviou também eu vos envio a voz e havendo dito isto assoprou sobre eles e disse-lhes recebeu o Espírito Santo aqueles a quem perdoastes os pecados lhes serão perdoados e aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos ora tome um dos ora tomé um dos doze chamado Dídimo não estava com eles quando veio Jesus disseram-lhe pois os outros discípulos vimos o Senhor mas ele disse-lhes se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o meu dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado de maneira nenhuma o crerei e oito dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles tomé chamando Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse paz seja convosco depois depois disso a tomé põe aqui depois disse a tomé põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos e chega a tua mão e põe no meu lado e não sejas incrédulo mas crede e tomé respondeu e disse-lhe senhor meu e Deus meu Jesus é adorado reconhecido como Deus vocês tem na apostila vocês podem olhar com o tempo salmos 45 hebreus colossenses todos esses versos aí estão para mostrar que Jesus é Deus eu quero ler esse texto do espírito de profecia que se encontra no livro exaltaio capítulo 3 páginas 3 4 e 5 é um texto bem grande vamos tentar ler e é o texto mais claro que eu posso ver que explica a divindade e eternidade de Jesus porque na página 5 começando na página 5 e é um texto muito questionado para as pessoas que ensinam que Jesus não é divino ele foi criado e ela nos explica vamos começar aqui no verso bem no começo onde diz mas ao mesmo tempo esse eu consigo ler em 5 minutos mas ao mesmo tempo que a palavra de Deus fala da humanidade de Cristo quando aqui na terra também fala ela positivamente em sua preexistência a palavra existiu como ser divino a saber o eterno filho de Deus preste atenção o eterno filho de Deus em união e unidade com seu pai desde a eternidade era ele o mediador do conserto aquele em quem todas as nações da terra tanto de Deus como gentios se o aceitasse seriam benditos o verbo estava com Deus e o verbo era Deus antes de serem criados homens ou anjos a palavra o verbo estava com Deus e era Deus o mundo foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez se Cristo fez todas as coisas existiu ele antes de todas as coisas as palavras faladas com respeito a isso são tão positivas que ninguém precisa deixar se ficar em dúvida Cristo era Deus essencialmente e no mais alto sentido estava ele com Deus desde toda a eternidade Deus sobre todos bendito para todos sempre o Senhor Jesus Cristo o divino filho de Deus preste atenção o Senhor Jesus Cristo o divino filho de Deus existiu desde a eternidade como pessoa distinta mas um com o Pai era ele a excelente glória do céu era o comodante dos seres celestes e a homenagem e a adoração dos anjos era por ele recebida como de direito isto não era usurpação em relação a Deus o Senhor e possuiu no princípio de seus caminhos declara ele e antes de suas obras mais antigas desde a eternidade fui ungido ungida desde o princípio antes do começo da terra antes de haver abismo fui gerada e antes ainda de haver fontes carregadas de águas antes foi gerada antes de haver abismos fui gerada fui gerada quem foi gerada Jesus está falando ele falou é eu achei estranho porque está no feminino mas está dizendo foi gerado ok nós vamos chegar aí e antes ainda haver fontes carregadas de águas antes que as fontes fossem firmadas antes dos outeiros e fui gerada ainda ele não tinha feito a terra nem os campos nem sequer o princípio do pó do mundo quando ele preparava os céus aí estava eu quando compassava ao redor a face do abismo provérbios 8 22 e 27 esse é um texto que nós temos ou algumas pessoas que pregam contra a eternidade de Jesus usam esse texto para dizer que ele foi gerado ok porque aqui diz a palavra fui gerado eu não quero entrar no grego no hebraico para olhar a definição da palavra mas como que ele pode ser sido gerado se logo antes nós vimos que fala que ele é eterno e se ele é eterno tem como ele ser gerado da feminina não é da bíblia sim então eu fui gerado gerado é na bíblia está em feminino eu não sei porquê 8 22 a 27 no inglês eu não creio que tenha essa definição quando você lê o Proverbs 8 22 em inglês é uma masculina ou feminina masculina certo? em português é uma feminina mas ela está referindo esse texto a Jesus são pessoas distintas nós vimos aqui a produção distintas uma da outra então por isso que Jesus fala que respeito daquele dia ninguém sabe nem os anjos nem Jesus senão o Pai senão o Pai porque não tem como se fosse se ele fosse a mesma pessoa como é que é? Obrigado a irmã fez um ponto aqui quando Jesus fala do dia e da hora da sua vida ele diz nem eu mesmo sei somente o Pai se os dois fossem um como dizem aí ele saberia o dia e a hora mas isso quer dizer que ele seja uma pessoa distinta mas a questão nós estamos olhando aqui é a questão dele ser gerado porque a palavra gerado a gente quer adaptar para a questão dele ser criado e aí uns dizem que ele não pode ser Deus ou divino como o Pai e colocam ele abaixo agora como ser criado em outras palavras que eles querem dizer mas o Espírito de Provencia deixa bem claro que ele é eterno divino distinto ele sempre existiu junto com o Pai dele sempre existiu com o Pai dele o que que os problemas ele usa a expressão o Senhor me possuir no princípio se possuiu no princípio se possuiu pra quê? se ele era Deus se Jesus era Deus é Deus Jesus é Deus o Espírito Santo é Deus por que possuiu? ok então que sentido? vocês acham que ele está falando da palavra possessão a palavra possuiu nós estamos falando em palavras a palavra possuiu quer dizer o quê? eu tomo você pra mim você me pertence não é isso? a palavra possessão é isso então então você acha que ele está sendo possuído como uma posse de um Espírito vem porque a palavra dá a pensar isso dá a pensar isso mas a gente sabe que isso tem na divindade então a gente não pode deixar uma palavra colocar a nossa a nossa sim eu sei no começo então vocês viram que ela está falando sobre a criação do mundo Deus está falando os dois os três estavam na criação do mundo então eu coloquei aqui olha ela diz assim que Jesus estava presente como como um um aluno observando o pai criar todas as coisas você tem essa passagem? é mas eu não gravei vou fazer a busca mas eu li no Espírito profecia a gente sabe que Deus Jesus ele criou estava junto na criação nós lemos no começo da noite nós lemos como fala façamos o homem a nossa imagem no plural a questão que eu quero mostrar aqui é a questão dele ela referia ele como eterno divino mesmo essa passagem dando o entendimento dele ser gerado ou criado vamos terminar de ler a luz e a glória na verdade de Cristo de que Cristo era um com o Pai antes de terem sido lançados os fundamentos do mundo esta é a luz que brilhava em lugar escuro fazendo resplandecer com divina glória original esta verdade infinitamente misteriosa em si explica outros mistérios e verdades de outro modo inexplicáveis ao mesmo tempo que se reveste de luz inacessível e incompreensível entenderam? luz inacessível e incompreensível o mistério da piedade Deus se tornou visto na carne andou pelos homens morreu na cruz foi levado a glória o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz e os que estavam sentados na região sobre desculpa e sombra da morte a luz raiou aqui se se apresenta a preexistência a preexistência de Cristo e o propósito de sua manifestação ao mundo como raios vivos de luz do trono eterno diz e fulgure-me a minha glória a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo Abraão vosso pai exultou do ver do meu dia e o por ver o meu dia e viu e alegrou-se disseram-lhe pois os judeus ainda não tem cinquenta anos e vistes Abraão disse-lhe Jesus em verdade em verdade vos digo que antes que Abraão existisse eu sou aqui Cristo lhes mostra que embora calculassem que sua vida tinha menos de cinquenta anos sua vida divina não podia ser calculada pelo computo humano computo humano obrigado a existência de Cristo antes de sua encarnação não é medida por algarismos antes que Abraão existisse eu sou Cristo é o filho de Deus preexistente existente por si mesmo a mensagem que ele deu a Moisés para ser transmitida aos filhos de Israel foi assim dirás aos filhos de Israel eu sou me enviou a vós outros página 6 o profeta Miquéias escreve a seu respeito e tu Belém em Frata posto que pequena entre milhares de judá de ti me sairá o que será senhor em Israel e cujas origens são destes os tempos antigos desde os dias da eternidade Cristo declarou por intermédio de Salomão o senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes que suas obras mais antigas quando punha o mar e o seu termo para que as águas não transpassasse o seu manto quando compunha os fundamentos da terra então eu estava com ele e era seu aluno ouviu a passagem que você estava dizendo e era cada dia as suas delícias folgando perante ele em todo o tempo provérbios 8 22 29 e 30 o que nós estamos vendo aqui quando Jesus possui a Jesus eles estão criando a terra agora eles entraram em concílio para a criação do mundo não é uma posse de possessão que a gente conhece no mundo Jesus não foi gerado não foi criado então nós temos que tomar tempo e estudar esses textos com cuidado mas não podemos pegar esse texto agora somente porque a questão que eu estou mostrando é que esse texto é usado para desqualificar a eternidade e divindade de Jesus se nós acreditamos no espírito de profecia ela deixou bem claro que ele é eterno ele é divino e esse é um texto que eu creio que tem que ser olhado com bastante cuidado ao falar ao falar da sua pré-existência Cristo fez o pensamento remontar aos séculos eternos ele nos assegura que nunca houve um tempo em que não tiver em que não estivesse em íntima ligação com Deus eterno ela deixa bem claro isso porque ela acabou de ler um texto que pode ser confuso onde diz que ele foi gerado onde ele foi criado aquele cuja voz os judeus estavam então ouvindo estivera com Deus como alguém que se achava em sua presença as palavras de Cristo foram proferidas com calma dignidade e com uma certeza e poder que trouxeram convicção aos corações dos escribas e fariseus eles sentiram o poder da mensagem enviada pelo céu Deus estava batendo a porta de seu coração deles pedindo a entrada ele era igual a Deus infinito e onipotente e o filho eterno existente por si mesmo em Cristo a vida original não emprestada não derivada ok quem tem o filho tem vida a divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para o crente quem crê em mim disse Jesus ainda que esteja morto viverá e todo que aquele que vive e crê em mim nunca morrerá Cristo isto Cristo olha aqui ao tempo de sua segunda vinda irmãos eu creio que pode ser informação nova ou complicada mas se a gente olhar orarmos e pedimos a Deus iluminação ele pode sua palavra fazer clara Cristo ele é divino como Deus ele é eterno como Deus ele não foi criado da mesma forma o Espírito Santo é divino é eterno e nunca foi criado e é uma pessoa a terceira pessoa da divindade amanhã nós vamos estar dando continuidade nos nossos estudos eu creio que eu vou terminar esse texto não vamos terminar hoje esse texto porque amanhã só começa com a Bíblia vocês estão vendo onde está escrito os fundamentos vou deixar um para casa para vocês vocês vão para casa vão ler esse texto porque o argumento é o seguinte e eu não quero gastar muito tempo com o argumento que é feito contra a divindade que nós devemos voltar aos fundamentos e uma das razões que eu estou lidando com essa mensagem da divindade por dois motivos a primeira é que ela é ensinada que nós devemos voltar aos fundamentos para aprender ela e lá nós vamos ver que Jesus é criado e o Espírito Santo não é a terceira pessoa e que nós só podemos receber a chuva seródia se nós tivermos este entendimento essa é a visão que é pregada aí fora então eu trouxe os textos do Espírito de profecia para mostrar a posição da divindade que são três que são divinos que são eternos e eu trouxe esse texto esses textos que falam sobre os fundamentos quando Ellen White se refere aos fundamentos que nós devemos voltar e estudar quais são os fundamentos e o que ela se refere então nós vamos olhar isso rapidamente e vamos fechar nessa noite com isso na página 7 eu quero que vocês leiam todo mas na página 7 ela fala de uma firme plataforma isso se encontra no livro primeiros inscritos páginas 258 e 261 e eu quero ler aonde ela fala bem no começo do parágrafo vamos começar no começo vi um grupo que permanecia bem guardando desculpa vi um grupo que permanecia bem guardado e firme não dando atenção aos que haviam vacilar a estabelecida fé da comunidade Deus olhava para eles com aprovação foram-se mostrados três degraus a primeira a segunda e a terceira mensagens angélicas disse o meu anjo assistente ai de quem mover um bloco ou mexer um alfinete dessas mensagens a verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância o destino das almas depende de maneira que são elas recebidas de novo fui conduzida as três mensagens angélicas e vi que alto preço havia o povo de Deus adquirido a sua experiência esta foi alcançada através de muito sofrimento e severo conflito vou parar aqui eu quero que vocês depois lêem o texto todo mas ela nos refere as três mensagens angélicas e ela fala que em visão foi levada a este tempo este tempo se refere ao tempo de 1840 ou a 1844 ou de 1798 onde as três mensagens angélicas foram pregadas e ela diz que esses são os degrais que te levam até uma firme plataforma são os fundamentos ok depois você não leu o texto todo agora vá comigo na página 8 na página 8 vamos ler dois textos pequenos nós vamos terminar onde diz o aviso chegou nada é para ser autorizado e entrar a entrar em que perturbem o fundamento da fé sobre a qual temos vindo a construir desde que a mensagem veio em 1842 1843 1844 eu estava nessas mensagens desde que tenho sido em pé diante do mundo desculpe pela tradução porque eu que fiz não deve estar muito coerente fiel a luz que Deus nos deu não propomos atirar os pés para fora da plataforma coloquei em negrito para vocês prestar atenção já está falando da firme plataforma que as três mensagens angélicas nos leva em que foram colocadas com o dia a dia buscando o senhor com fervorosa oração buscando a luz você acha que eu poderia dar a luz que Deus me deu ou desculpa você acha que eu poderia dar ou entregar ou deixar a luz que Deus me deu é para ser como a rocha eterna tem me orientado desde que desde que desde quando foi dada ela compara as mensagens de 1842 43 e 44 com a rocha eterna quem é a rocha eterna quem é a rocha eterna Cristo é a rocha eterna não é mas ela compara essas mensagens de 42 a 43 com a rocha eterna quais são essas mensagens quais foram as mensagens que eles pregaram que ela compara com a rocha eterna nós temos um resumo delas aqui esse diagrama foi produzido em 1843 desculpa foi produzido em 1842 que predizia a volta de Cristo em 1843 nós temos aqui um resumo das mensagens que foram pregadas em 1844 ela compara essas mensagens irmãos com a rocha eterna nesse diagrama vocês não vão encontrar nenhuma mensagem que fala sobre a divindade nenhuma mensagem que fala sobre a divindade a questão se Deus era se Jesus era eterno se ele era criado se o Espírito Santo era vocês não vão encontrar então quando ela se refere nos seus textos que devemos voltar aos fundamentos e agora eles estão aplicando esse voltar aos fundamentos com entender a questão da divindade isso não é coerente com os escritos da Ellen White porque ela quando se refere aos fundamentos ela se refere a essas mensagens foram pregadas próximo texto para fechar as verdades que nós recebemos em 1841 42 43 e 44 devem ser agora estudadas e proclamadas as mensagens do primeiro segundo e terceiro anjo serão no futuro proclamadas com alto clamor elas serão dadas com preciosa determinação e no poder do Espírito amém? isso eu quero deixar claro que a divindade nós vamos estar olhando amanhã na Bíblia ela é uma questão muito delicada onde nós devemos tomar muito cuidado ao olhar e a certa parte dela que é mistério não está ao nosso não está ao alcance do nosso entendimento mas há um aspecto que nos ensina e nos revela algo que nós devemos aprender da divindade e a questão de como Cristo foi gerado que o Espírito Santo não é uma terceira pessoa e tentar dizer que isto é os fundamentos da igreja nós devemos voltar isto não é coerente com o Espírito de profecia se vocês lerem esses textos vão ver que ela se refere a esses fundamentos e este diagrama é nada mais que esse só que introduzindo as três mensagens angélicas então o que estaremos fazendo amanhã nos próximos dois dias é olhar a divindade sobre a luz das três mensagens angélicas porque esta é a nossa mensagem este é o nosso trabalho que Deus nos deu e esta é a mensagem que ela fala que deve ser proclamada e estudada as mensagens que foram ensinadas em 1842 43 44 41 eu oro para que nós possamos estudar essas coisas e testá-las para ver se são verdades e amanhã nós estaremos dando continuidade examinando a divindade sobre a luz das três mensagens angélicas convido vocês com várias suas frontes comigo para termos uma palavra de oração querido pai que estás no céu senhor queremos te agradecer por esta noite que nos concede para estarmos aqui buscando a tua palavra estudar e senhor se há algo que está obscuro confuso em nossa mente que não conseguimos enxergar que o senhor nos revele que possamos buscar entendimento na tua palavra mas que possamos buscar entender que há certas coisas que são obscuras para nós mas o que foi revelado que está escrito o senhor deixou bem claro e nós temos capacidade de compreender elas porque o senhor não fará nada antes que se revele as tuas coisas aos teus servos os profetas que possamos estudar a tua palavra diariamente e aceitar como ela é e que ela possa transformar o nosso coração que o teu espírito possa convencer nos do pecado da justiça e do juízo nos levar ao pé da cruz aceitarmos o sacrifício de Cristo para limparmos os nossos pecados para que possamos revestir da sua justiça e assim estarmos de pé diante da sua vinda e um dia podemos estar com você com o Pai e com o Espírito nas mansões celestiais perdoe pelos nossos pecados pela nossa incredulidade pela nossa pouca fé ajude-nos a vencer o mal a cada dia oramos e pedimos em nome de seu Filho Jesus Amém